A temporada 2022 da Fórmula 1 está quase, quase começando, estreia no dia 20 de março no GP do Bahrein. Estamos falando das únicas peças que ligam os maravilhosos, velozes e ultra-tecnológicos carros da Fórmula 1 ao chão. Não precisamos explicar a importância dos pneus em uma corrida. Muitas estratégias de equipe, formas de pilotar e emoções giram em torno deles. Para esta temporada, o novo desenho das máquinas passa pelos compostos. Os aros, ou as rodas, terão 18 polegadas, ou seja, uma diferença de 13 centímetros com relação ao último ano. Parece pouco, mas isso faz diferença. Visualmente, é bem claro, mas nas pistas, também. Podemos dizer que os pneus serão mais finos e duros, teoricamente gerando menos desgaste, preocupação com temperatura e paradas nos boxes. Mário Izzo, chefe do setor de corridas da Pirelli, afirma que as táticas das equipes vão continuar, porém, a competitividade deve ficar mais acirrada. Os pilotos serão mais agressivos e teremos mais ação nas pistas. Ao todo, serão cinco tipos de compostos. No fim do ano passado, em Abu Dhabi, os últimos testes foram feitos logo após o término do campeonato. Obviamente, o comportamento dos pneus é diferente, assim como a degradação. Ainda vão definir qual composto será usado na próxima temporada. Os testes foram muito produtivos para todos, mas ainda não são os definitivos. Mas será um jeito diferente de pilotar, com técnicas diferentes. É diferente, vai ser uma técnica de pneu diferente. E está chegando a hora! A maior categoria automobilística do mundo vai revolucionar novamente. E as novas máquinas prometem menos desigualdade entre as equipes e ainda mais talento dos pilotos. E é com exclusividade aqui na tela da TVBV. Olha só, na NBA, o Fênix conquistou a sexta vitória seguida e segue líder! O Fênix Suns continua voando na NBA. A equipe do Arizona teve até dificuldade, mas venceu o Los Angeles Clippers por 103 a 96 e conquistou o sexto triunfo seguido. Os Suns são líderes da Conferência Oeste e têm a melhor campanha da temporada. Já o líder da Conferência Oeste tropechou. O Miami Heat perdeu para o Dallas Mavericks de Luka Doncic, 107 a 99. Alguém aí anota a placa, porque o Boston Celtics atropelou o Philadelphia 76ers. Mesmo com boa partida, Joel Embiid não conseguiu frear a dupla da equipe de Boston, Jason Tatum e Jalen Brown. Vitória fácil do Celtics com placar elástico de 135 a 87. E adivinha quem roubou a cena na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers? Só podia ser ele, né? Giannis Antetokounmpo. O astro grego marcou incríveis 50 pontos no triunfo dos Bucks por 128 a 119. É, tá, com tudo a NBA e também na tela da Band. Eu vou para o rápido intervalo, vou ficar aqui e você fica aí que eu já volto, tá bom?